Gente, eu estou aqui de frente ao rio Araguaia, agora eu estava lá vendo os bichinhos, vamos dar uma olhada aqui como é que está o Araguaia, aqui ó, gente, as águas estão calmas, calmas, calmas mesmo, aqui é muito legal, muito legal mesmo, olha aí, tem gente banhando lá na frente. Você viu, gente, naquele vídeo ali atrás, o bichinho, acho que é uma iguana, grandona, um camaleão, não sei, estava lá em volta, estava lá na beira da rua, eu filmando, e o rapaz veio de carro, nossa, ele não viu, mas eu acendei e mostrei para ele, aí ele parou, com a ciência, parou o bichinho, o que ele fez? Ele só tirou foto, ele tirou foto, mas os meninos, né, tiraram foto do bichinho, e o bichinho ficou lá no lugar dele, natureza, a gente tem que respeitar a natureza. Gente, vamos dar uma volta aqui para ver como é que está isso aqui. E aí, garoto? E aí, bom, rapaz? Vamos lá. Olha, pegamos um peixinho? Vou tentar. Está certo. A batalha vai começar. É, ontem eu fui pescar na ponte ali, mas, tentei pegar para a terra, dei meus olhos pertinho, mas não peguei nenhuma. Sabe o jeito que você vê. Ali é complicado. Essa é bem esperta. Tem uns peixões grandes lá, né? Tem. Todo mundo pega peixe, menos eu. É assim mesmo. É, não é assim mesmo não, está errado, eu tenho que pegar um também. Uma hora as coisas que pegam. É, uma hora o cara só pega. Aqui é um lugar bom, olha gente, olha. Olha que legal, gente. Vamos dar uma olhada como é que está isso aqui. Natureza. Olha que bacana isso aqui. O rio Araguaia, gente. Muito bacana isso aqui, olha. Olha, tem uma mata aqui. Vamos dar uma olhada nela, ver como é que está isso aqui. Patato. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que é isso aqui. Aqui, aqui é o espaço da praia, uma matinha. Vamos ver como é que é isso aqui, gente. Olha, aqui. Vamos ver como é que é isso aqui. Olha, tem um espaço lindo aqui. Olha o rio Araguaia lá. Vai dar até para arrumar uma rede aqui, hein. Vamos desmatando aqui, olha. Dando uma olhada. Outro rio aqui. Vamos ver a gente que nós está aqui. Esse aqui é de espinha, esse matinho aqui. Mas nós passamos do lado de cadela. Aí. O lugar bacana, hein, gente. Rio Araguaia. Rio Araguaia. Vamos dar mais uma olhada ali, gente. Natureza é linda, né, gente. Aqui. É Aragaças Goiás. Aragaças Goiás. Olha. Ficar jogando uma linha para pegar um peixinho. Vamos dar uma olhada mais na frente ali, gente. Vamos pegar. Vamos ver como é que é isso aqui. Ah, não é esse aqui não, velho. Ah. Não é esse aqui não. Parece que o senhor está aí garimpando. É esse aqui. É esse aqui. É. Vamos pegar as tapalamas aqui a boca da noite. O que você está aí pegando? Ah. Por quê? Ficou medo, né? Olha aqui, gente. É a natureza. Olha. Essa parte aqui é só pedra. Só pedra aqui, ó. Olha aqui o tanto de pedra. Do outro lado do rio lá tem gente pescando. E aqui também tem gente pescando lá de cá. Aqui é a mata, ó. Aqui é a mata. Tem uns espaços até abertos aí dentro da mata aqui. Igual mostrei para vocês lá. Mas não vou entrar lá, não. Olha aqui. Olha que legal, bacana, gente. Aqui é bom de peixe, ó. Tem que pescar aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é só pedra. Tem que pedra, hein? Tem isso aqui? Tem que pedra, gente. Olha aí. É isso aí, gente. Vamos dar uma olhada ali. Aí depois... Vamos para casa. Olha lá. Olha, um peixe pulou lá no meio daquelas pedras lá. Nossa! Bem ali um peixe pulou. Bateu ali, eu vi. Gente, mas por que só eu que não pego peixe? Todo mundo pega, menos eu. Olha lá. A gente está vendo eles batendo aqui, olha. Vamos lá. Ok, gente. Então, vamos embora para casa agora. Natureza. Olha o passarinho aqui, ó. 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 Olha o passarinho aqui. É o tetéu que eles falam. Olha os peixes ali, ó. É isso aí, gente. Ok. Estamos parando por aqui. E vamos embora para casa. Ok? Abraço todo mundo aí. Dá aquela forcinha lá no YouTube, lá. Ok. Tá bom. E aí, ó. Obrigado.